Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é mais pessoal, vamos seguir isso aqui Pra trazer pra vocês mais um vídeo E hoje, isso aqui é um pouquinho triste Porque a Sarah, ela Ela, sem querer, ela O que aconteceu Sarah? Conta aí Eu perdi minha conta É gente, ela perdeu a conta Infelizmente, né Então começamos a live Um pouquinho triste, mas Daqui a pouco tudo para, né Sarah? Ai, Ana Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor É, sa-gamer? Ai, eu não sei saber Eu não vou me julgar O Flote Ai, eu não sei Então, gente Ela diz que vai Ficar sem jogar Roblox, né Eu perdi minha conta Ai, mamãe, eu agarro o Flote Eu perdi Eu não vou mais julgar o Flote Eu perdi minha conta De novo Não quero mais me julgar o Flote Eu não vou mais julgar o Flote Eu não vou mais julgar Eu não vou mais julgar nada Claro Então, se você, por favor, por favor Tcharam Ficar Oi Oi Queria uma coisa pra mim? Me fala pra eu colocar sem o nome, viu? Uhum, eu vou tentar. Ah, não é? Uhum. Ah, é como... Faz uma série de jogos, faz uma série de jogos. Tenta fazer uma coisa pra eu colocar na rede e me fala sem o nome, tá? Uhum. Uhum, é... Tá. Então, gente, a gente começou a live bem, né, triste, porque a minha amiga, né, ela perdeu a conta, né? Mas... Eu sou traidor. Eu tenho que parar, Sara, vai você fazer várias coisas. Ana, você tem sorte, você tem sorte, e não perder sua conta, mas eu não tenho sorte. Ana, eu vou falar, eu vou falar, é, assim, eu vou, faz aí no celular de sua mãe, eu vou falar no dia que eu nasci, tá? Aí tu fala, aí tu fala, aí, manda, a senha, conta aí o nome, no seu, no seu, no seu, no seu, no seu, tá? Uhum. Ó, o dia que eu nasci foi no dia que eu nasci foi no dia de maio de dois mil e dez. Eu nasci foi no dia de maio de dois mil e dez. Uhum. 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 Um. 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 Uhum. Um. ela tem de mim que não é uma coisa de passagem é um tipo de sanador que não é uma coisa que você usa filha se faça outra moça pior se ele é se você fala que não é uma coisa que eu não sei o que é aqui ai sim ai eu por que você fala que é agora não tô, é que não me as próprias para passar não me as roupas porque é outra coisa que eu não sei é uma coisa que você sabe Ai meu Deus Ele conseguiu Ai meu Deus Eu vou dar uma lana nesse pig Porque esse pig é muito chato Vem aqui pig Pig, 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 pig Pig, 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 pig Um, 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 um Sai daqui pig Me larga Me deixa Af Pig chata Acho que só tem aquela menininha Se alguém entra ai For inscrito meu Por favor, vem Vem aqui pig, vem Vem, tu é muito chata Ai mãe Parabéns Eu era o traidor Não acaba Que susto E... Eu era o traidor gente ó a gente vai começar a fazer as coisas do título né eu não tava conseguindo fazer né porque infelizmente uma tal de Pig uma tal de Pig né não deixava em paz a gente vai no modo de infecção né para ficar bem melhor pera aí gente eu volto tá aí não dá para mim pausar né vou levar já meu coelho meu coelho meu coelho meu coelho tá não era eu ainda bem né então bora lá acho que depois eu esquecer né aí eu queria digitar para responder minha amiga mas não poxa né mas não posso minha Facecam não minha Facecam não quero não quero minha Facecam não quer ficar me mostrando Facecam hein gente primeiro bug é bem simples de fazer você tem que vir aqui ó o possível que ninguém saiba desse bug né ó você primeiro vem aqui ó ó você vem aqui ó do ladinho aqui ó bem nesse lugarzinho aqui aí vocês fazem assim ó de câmera de primeira pessoa aí pronto fazemos o fizemos o primeiro bug né gente mas se você quiser você desbloque né se você tiver em apuro não é muito bom fazer né porque se você ficar com a cabeça na parede assim ó a Pig vai conseguir te pegar então não é melhor fazer em apuros mas se você quiser fazer isso tenta aí para vocês verem como que é você tá bom ali ó vocês podem né aproveitar ó se vocês virem aqui vocês não vão cair porque tem uma parede invisível aí você vem vindo aqui você vai para o lado da casa né aí se você andar mais um pouquinho você vai vir para frente da casa né gente e mas eu não vou fazer isso né eu vou desbugar para mim né e jogar fazer essas coisas que achei a tábua ali né vamos desbugar aqui gente pronto aqui é aqui só a gente faz assim aí pronto ai socorro não é não é assim mesmo E aí O primeiro bogey é aqui, né? Porque você só fica ali naquela beirinha e a Piggy não consegue te pegar, né? Eu nunca testei... Ah, o segundo é aqui, ó. O terceiro, na verdade. É aqui. Porque ela vai começar a dançar. Ó, gente. Só você ficar assim que a Piggy não consegue te pegar. Aí, ela tá dançando ali, ó. Ah, gente. Só esse mesmo hambúrguer, né? A gente vem aqui, a gente vai aqui, a gente pega aqui, abre aqui. A gente vem aqui, a gente pega isso daqui. Uh, que susto! Que susto! Tá no alto o volume. Que susto. A Piggy deve estar bem com a Piggy. Tirar a gente aqui, tiraram. A gente aproveita e já faz aqui, a gente já põe mais, depois a gente volta. É isso, gente. Eita, tá chovendo demais, né? Eu penso que é isso. Parece que tá tendo furacão aqui, né? Mas não quero que esteja um furacão aqui, não. Porque é muito furacão na nossa cidade, né? Pra conseguir, já ativaram, já... Melhor a gente voltar, né? Volta, porque a gente tem que ir pra lá, né? Uh, 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 uh Atende aí, ué. Não vou sair daqui, não. Fez uma conta pra mim? É que ela perdeu a conta do Roblox de novo. Ela perdeu a conta, eu não sei. Ela tava jogando aí, ela perdeu do nada. Deixa, deixa. Não, tô falando com o teu tio, né? Depois você fala. Então pode tá querendo o velho da Rosca, então pode tá com a caixa aberta lá, ué. Vem aqui, depois eu falo. Vê se ele respondeu. Não, mãe. Não, tem uma conta. Não, amor, eu não tô esperando pra falar pro teu tio. Tá puxando o carregador, tu quer quebrar o cabo. Não, não é nada, não é nada. Olha lá. Não é nada. Mãe, ele não fez. Olha lá se ele tá visualizando, pelo menos. Não, visualizou. Manda oi pra Renata. Tem um pedaço de velha da Rosca aí. Manda oi pra Renata. Eu não vou sair daqui, gente. Não vou. Ahn... Quanto... Não vou sair daqui, gente. Vê se ele usa esse modelo Não, mãe, não É sério, teu pai tá preocupado Mãe, não Pergunta pra Renata, eu falei pra tu perguntar Tem velha da rosca? Vê se um dos dois vai responder e me fala Eu vou procurar aqui debaixo Eu tô desesperada E aí Não Você nem olhou, cara Meu telefone tá me olhando Ninguém vai responder alto não Não Tô chovendo Não, é o teu pai mexendo na caixa d'água Não vai ter água Tirei Se alguém mandar mensagem vai Tá Ai tu grita que eu tô lá em cima Tá Pronto, Sarah Agora põe lá pra tu ver se tu consegue Eu, eu, eu Ai Não gostei Não gosto da cidade, eu acho muito chato Mas quem gosta, né Eu deixo jogar Se alguém inscrito quiser, né Tipo, jogar comigo, entrar no meu jogo Eu, eu, se vocês quiserem na cidade é só falar Porque eu, 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 ai, como que eu falo Eu, ah, meu Deus, não sai Eu, 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 o happy Ai, eu, o minitão Arrumou o bug, acho Porque tinha um bug pra fazer aqui Que você podia ir pra aquele lado Eu acho que o minitão arrumou Eu não gostei Eu não gosto de quando a minha Toma algumas coisas, né Os bubis, porque assim A gente pode, né A gente pode, a gente pode Pode, né Pode, pode, né Pegar a madeira Levar ela pra cima e depois A gente pegar e coisar Vou esperar só a Pig vir pra cá A gente vai lá Eu fui embora Eu me Eu me coisei Eu me machuquei Me machuquei Suquei Suquei Né Sai daqui Pigui, Pigui, Pigui Pigui Você é minha amiga, não é Você é minha amiga Eu tô com medo de entrar nesse quartinho E a Pigui vem aqui Vem na porta Vamos vir aqui A Pigui vai vir Eu acho que não Eu vou embora Tchau, tchau, tchau Pigui Eu vou embora Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora, vamos embora Nossa, explodiu Nossa, explodiu 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 Não, mãe, não responderam Nem visualizaram O que acontece com esses dois Pronto, a gente tira o fogo A gente apaga o fogo Não é tira, né A gente apaga o fogo E depois, né A gente vem aqui E a gente passa pra cá Pra cá Pra cá Pra cá A gente precisa vir É aqui, né Dá lá uma espécie pra dizer Moça Porque eu tô Eu, né Vou, 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 vou Eu vou, vou Eu vou vir aqui Vou embora, né Ui, faz morrer Alguém respondeu Cara Por que que não tocou? Não sei Ai, gente, que isso O que tá acontecendo comigo Manda um oi pra mim Não, depois Pera aí Tá falando que a senha Tá incorreta A senha Tá incorreta? Tá, tá incorreta Tá, pera aí Abre, pronto Agora só falta pegar A chave E Ai Sai daqui E Ai Tava olhando pra trás Cadê a Zizi A Zizi não A A A Pig Vamos embora Vamos embora Vamos embora Onde Onde será que tá Ai Ah, já sei onde tá Tá bem Ele tá logado Tadinho Tadinho nada Ai Tadinho Tadinho nada Tadinho nada Opa 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 Ai, pronto Não Não Ai Eu Ai Ai, 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 ai Toma pône, toma pône E bate nela Ah A Pig A Pig Ela tava bugada Escapa, 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 escapa Vamos pône Você vai junto Vamos Pône Você tá duro que nem pedra Pône Pône Pône, meu amigo Pône Pedro, pône Pône Pedro, pône Eu só vou esperar se todo mundo fugir Escape Ai Porque ele pegou logo eu Pera aí, gente Se eu tiver parado aqui Eu tô Eu tô Falando com a Sarah Que foi o celular da minha mãe, tá É Eu tô falando com a Sarah aqui, gente Pera aí Cura, cura Cura, cura Oi, tia. Oi. É, a minha mãe, ela, ela tá pedindo, ela tá perguntando se tem um pedaço de vedo de rosca. É, não sei. Peraí, eu vou chamar ela. Mãe, vem aqui, a tia tem meu. Fala com ela aí, fala com ela aí. Oi. Tem um pedacinho de vedo de rosca aí, não? Tem. Por que que tá ligando pra tua tia? Pra ela ver. Ela só manda mensagem. E aí, Júlio? Tia, tia, eu, né, tô subindo muito sem rumo, né? Porque, né, uma coisa que eu, é, dá pra fazer aqui também, gente, é você encostar aqui e vem aqui, ó, aqui, ó. Vem até aqui e pronto. É, Pia. Ela tá falando com a tia. Olá, oi, 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 oi. Não, o César não tem medo também, não. Ele pegou um pedacinho que ele usou, já era. Vai lá, ô, homem. Desliga, eu vou te retirar aí. Tchau, tia. Pronto. Gente, eu voltei aqui, né? Voltei, né? Oxi, não era infecção. Não era infecção. Olha aqui. Olha aqui. E aí Eu disse, gente, que a Pig não consegue me pegar. A Pig não consegue, né? A Pig não consegue me pegar, gente, vocês viram? Ai, conseguiu. Hum, não gostei. Hum, conseguiu me pegar. Ainda me matou. Gente, se eu tiver parada, que eu tô fazendo negócio aqui. Gente, então essa foi a live, né? Brincadeira, né? É que eu tava ocupada aqui, tentando fazer uma conta aqui pra sala, né, gente? Na verdade, eu tô ocupada. Fazendo uma conta pra sala. Peraí, gente. É... E se eu tiver parada, é porque eu tô fazendo negócio. Na verdade, gente, eu vou terminar a live por aqui, porque a live tá muito grande, então... Gente, foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo.